Bom, comecei colocando um tapete de grama sintética. Em seguida, centralizei a mesa para o fundo do tapete. Nas laterais da mesa, eu coloquei alguns caixotes de feira, que é super fácil de encontrar em locais que vendem frutas. Distribui os suportes na mesa por os dois lados iguais. Tudo que eu colocava de um lado, eu também colocava do outro. Para os caixotes, eu já fiz um pouco diferente. Não fiz com tanta simetria dos dois lados. Fui colocando suportes aleatoriamente, vendo como que ficava bom. Se inscreva no canal. Na frente da mesa, coloquei algumas bandejas coloridas que eu mesma fiz. Na verdade, são quadros de MDF, que eu só pintei das cores que eu queria. Com um jarro de abacaxi dourado, eu fiz um arranjo com várias flores. Essas flores coloridas, eu comprei na Kadeg, que fica em Benfica, para quem for aqui do Rio. E aí você vai montando do jeito que você preferir. E aí você vai montando do jeito que você fizer. E aí você vai montando do jeito que você fizer. Comecei a distribuir os doces nos suportes E o importante é que as forminhas sejam coloridas do tema da festa Porque isso faz parte da decoração da mesa Eu fiz esses tubetes de abacaxi e de flamingo Eu vou deixar os moldes para vocês poderem reproduzir lá no blog E o link vai estar aqui abaixo no box de informações Música 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 Pendurado na frente da mesa eu coloquei algumas luzinhas coloridas Pendurei também na frente da mesa alguns abacaxis de papel tanto laranja como amarelo Música 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 Para o fundo da mesa fiz um painel com rosas de papel bem coloridas bem chamativa Se vocês quiserem aprender como amarelo Música 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 Para a mesa dos convidados coloquei uma toalhinha colorida de TNT E por cima um vasinho de TNT e por cima um vasinho de flor E por cima um vasinho de flor Música 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 E assim ficou a decoração da festa tropical Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto